Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, vim com a Pop 110 para Nonoay, Rio Grande do Sul e hoje eu vou até uma cascata e vou até a usina com essa moto aqui galera. Bom, eu deixei a XJ6 em casa hoje, né? Eu vim com essa aqui porque, meu, para estrada de chão, para a aventura não existe coisa melhor. Ela na rodovia perde um pouco de força? Perde, não tem o que fazer. Mas enfim, para estrada de chão é muito boa, inclusive até o paradama mais alto e tal, tipo, é top, sabe? Ela não é tão confortável em estrada de chão? Não é, mas ela encara aventura, ela vai em trilha, vai em qualquer lugar, porque ela é pequena, é leve, né? Então vai dar top demais. Eu vou acelerar agora para uma cascata e vou ir também na usina, como eu comentei. Então bora, o primeiro vídeo vai ser indo até a usina, tá? E daí eu vou explicar melhor para vocês nesse vídeo, vou mostrar toda a aventura, tá? Então bora, vamos acelerar, partiu para mais uma aventura de Pop 110. E se você curtiu aquela aventura lá, Pena Lama, ou os episódios lá, você vai curtir essa aventura também. Então bora, vamos acelerar. Então bora lá para mais uma aventura, galera. Eu não sei se não vai chover. Tá estranho esse tempo. Bora lá, vamos acelerar. Não sei como vai ficar a imagem e o áudio aí para vocês, mas nós precisamos chegar até na usina. Faz muito tempo que eu não venho para cá, galera. Faz muito tempo mesmo. Caraca, vai começar a chover daqui a pouco. Tá estranho esse tempo. Eu vejo aquele cachorro lá. Não veio atrás de mim, pensou da mãe do cachorro. Começou o poeirão. Vamos lá ver como que está a usina. Faz um tempão que eu não venho para cá, galera. Faz um tempão mesmo. Vamos dar uma paradinha aí. Preciso dar um mijão, velho. Eu tenho que ir por mim. Vou fazer um pequeno corte e já volto com vocês. Vamos continuar nossa aventura, então. Eu vou deixar a viseira até um tanto aberta para mim dar uma respirada e enxergar melhor também. Está escurecendo e aí com a viseira fechada eu tenho menos visão. Que rolê top. E é apenas o início. Tem que lembrar na saída você ser a pop, porque senão acho que eu não chego em casa com a gasolina que ela veio. Ela é econômica, mas só que é só 4 litros dentro do tanque dela. Então é pouco, né, galera. Mas é isso aí. Bora que bora. Aqui acho que nem eu vou pegar o movimento nenhum. É bem parado a strata. Bem de boa. Vou ter que comprar uma moto de trilha, galera, para fazer isso aqui. Coloco uma caritinha no carro, trago ela até aqui na entrada do negócio e vou de moto de trilha. Se sairiam os vídeos top, né. O complicado é grana, né, galera. Tudo envolve grana. Se tivesse mais grana eu compraria. Mas futuramente, quem sabe, né, um projeto futuro aí seria bacana ter uma moto de trilha. Achei que não ia encontrar ninguém nessas estradas aí. Encontrei. Olha os gado aí, ó. Nem que xie. Vamos acelerar. Tá gravando ainda, né, hein. Essa camerazinha aqui ficou top agora com as novas baterias. As bateriazinhas estão ajudando demais. Fez uma bateriazinha boa. A estrada aqui até que tá boa, né. Achei que ia até pior. Mas ela tem bastante pedra. Bem cascalhada, né. Então isso ajuda bastante. O tempo tá meio estranho. Um pouco ele fecha, um pouco ele volta ao normal. Um pouco ele volta ao normal. Olha que não tem muita pedra solta. Mais pra baixo, lá tinha bastante pedra solta. Eu preciso uma moto mais alta, galera. E que aventura top. É, a popinha tá com quase 1.300 km. Hoje vai fechar os 1.300. Agora pra usina, ó. Vai pra usina. Enquanto tá dando pra andar bem, é vantagem. Olha, eu tô no início da descida da serra, né. Aqui tem uma serra, galera. Eu vim com a facta. Não sei se vocês lembram, sabe. É que tem muito escrito novo. Aí os escritos novos não sabem o trajeto que eu fiz. Mas basicamente tem uma... Uma descida bem forte aqui de uma serra. Aí tem cascalhia solta. Tem a descida de uma serra bem forte aqui. E aí chega na usina. Essa aqui é uma usina que ela tá abandonada. Não tá ativa, sabe. Eu acho que até tem um pessoal cuidando dela. Mas ela não é ativa. É uma usina hidrelétrica. É muito, muito bonito o lugar ali. Só que é isso. Tem que enfrentar todas essas estradas aí. Daí por isso que muitas pessoas não conhecem, não veem, né. Olha isso. Já começa as vistas bonitas, né, galera. Eu sei que vocês curtem bastante esses estilos de vídeo. Então por isso que eu trago mais. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês falarem. Ah, vai em tal lugar. Faz tal aventura. Mostra. Né. Eu vou tá mostrando pra vocês. Eu deixei o Pernal da Pop bem cheio. Devia ter deixado mais... Mais vazio. Vocês vão ver os paredão daqui a pouco, né. Os paredão é muito massa. Aqui ó, a casa parece que tá abandonado. Tem até cara abandonado, né. Galera, tá começando a esfriar aqui. Pensando no frio que tá ficando. Ó aqui ó, já começa a placa ali ó. Subestação. Daqui a pouco começam os paredão de pedra. Olha, eles entram por aqui. Pra ir na subestação. Olha essas pedras aqui ó. Que loucura, velho. Como eu passo uma saldinha na cabeça. Vocês tem noção que é minha... Minha primeira moto. E uma das primeiras viagens que eu fiz foi pra cá, galera. Vocês tem noção disso? É algo que fica na memória pra sempre mesmo. Mas eu acho que é tudo molhado. Vamos reduzir uma marcha. Mas eu acho que é tudo molhado mesmo. Aqui começa as belezas naturais. Depois pra subir todo santo ajuda, né galera. E essa popinha aqui vive muito, galera. Aqui tem até uma estradinha pra subir ali. Não lembro onde que vai. Eu nunca subi aí. Daqui a pouco é um lugar legal pra ir ali fazer uma filmagem, né. Parece que sobe carro ali. Que loucura, galera. Meu Deus do céu. Saudade da época da Factor. Pra quem não sabe, né. Eu tinha uma Factor 125, galera. Na cor vermelha. Aquela era o xodome. Meu Deus do céu. Aqui é um lotinha top. É, tamo chegando já nas pedreiras. Galera, como eu não gostava de um lugar desse, ó. Só bem que eles podiam melhorar essa estrada. Sei lá, né. Com o carro que fica... Claro, a estrada tá boa. Tá bem batida, né. Mas podia melhorar mais. Olha só isso aí, galera. Eu vou dar uma paradinha aqui. Só pra nós pegarmos umas imagenzinhas aí, bonitinhas, né. Deixa eu ver se a moto para aí. Olha só que lugar show. É muito show aí. Muito top. Sensacional. Meu Deus do céu. Vamos tirar aquela foto nervosa agora. E bora. Partimos pra aventura. Um pequeno quarto. Eu já continuo aqui. Eu vou continuar filmando esse mesmo lugar aqui pra vocês. Esse... Esses paredão, tá. Então, bora. Galera, vocês tem noção que há 3, 4 anos atrás, mais ou menos, eu estava aqui com a minha Factor vermelha. Filmando isso aqui pra vocês. Mostrando. E olha só. Depois de 3, 4 anos, eu só tenho duas motos na garagem. Estou aqui novamente com uma delas, né. Não sei se eu teria coragem de trazer a XJ6 pra esse lugar. Comenta muito aí. Talvez eu venha pra esse lugar com a XJ6. Mas... Eu acho que é o dia de maio da moto. Tipo, eu tenho dó dela ainda, sabe. Eu tenho esse jeitão, cupim de ferro, mas eu tenho um pouco de dó dela. Mas enfim, ó. Estamos aqui. Nesse paredão de pedra. Sensacional isso aqui. Muito lindo. Quem sabe eu vou subir lá uma hora dessa. Eu já aproveiti isso pra vocês, mas não cumpri. Então eu vou tentar cumprir uma hora dessa. Que daí eu consigo mostrar tudo aí pra baixo. Seria show, né. Eu acho que por aquela rua lá tem acesso aqui em cima. Mas enfim, vamos acelerar novamente. Tem mais a descida pra chegar ali na usina, né. Parei aqui pra tirar umas fotos. E já vou continuar o trajeto aí com vocês, fechou? Então, bora. Vamos acelerar. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Muito show o lugar, né. Sensacional. Escondido no meio do nada, galera. Escondido no meio do nada mesmo. Então, bora. Pra continuar esse vídeo aí. Eu ia falar pra mais um vídeo. Vamos continuar. Partiu. Então vamos lá, galera. A aventura continua. Vamos descer aqui. E tá com as pedrinhas soltas pra nós descer. Mas bora lá. O tempo tá ajudando também. Caraca, esse lugar é muito bonito, galera. Mas tá com as pedrinhas soltas igual antigamente. Antigamente era bem assim também. E tem um movimento aqui. Eu parei ali pra gravar uns vídeos. Passou uns 10 carros por mim, galera. Parece que até que eu tô no centro de uma cidade. Mas não é à toa que os carros passam, tá. Porque aqui tem uma cidade, né. Dá acesso a uma cidade. Vocês tem noção que a pessoa pra entrar numa cidade. Ela tem que passar por essa rua aqui, galera. Imagina pra quem mora aí na cidade. Pra entrar, pra sair, né. Que loucura, né. Olha esses paredão, galera. É muito alto isso aqui. Vocês não tem noção. O lugar aqui é sensacional. Olha a altura desses paredão. Já tô visualizando a alzinha, galera. Tá batendo a saudade. Tá batendo a nostalgia. Fazia tempo, hein. Até o som apareceu pra iluminar esse passeio agora. Olha, é tudo paredão aqui na minha lateral, galera. Lateral direito aqui. Eita. Fui aí lá pra usina e me atrapalhei tudo. Só esse mato aqui tá dificultando, né. Agora, aqui à esquerda. Dificultando ver o paredão da usina. Tem o paredão ali, ó. Tá bem parada a água, né. Que show. É muito alto esse paredão, galera. Olha só esse paredão que nervoso. Barragem 1H é monjolinha. É muito legal aí. Olha isso aí. Vocês têm noção que nós estamos passando em cima do monte de água, galera. Vocês têm noção disso? Eu vou parar ali no fundo pra filmar pra vocês. Faz muito tempo que eu não venho aqui, meu. Tempo é apelido, galera. Vamos parar aqui rapidinho. E eu vou tirar a câmera do capacete. E aí vou mostrar com detalhes pra vocês essa usina aqui, esse negócio bacana. Então, bora. Então vamos lá, galera. Eu nem vou tirar a mochila das costas. Eu vou parar bem pouco aqui. Porque senão daqui a pouco eles estão aí falando no microfone, né. Eles têm medo, assim, que aconteça algum acidente. Então eles estão sempre de olho. Tem sempre um pessoal lá embaixo, né. Lá embaixo parece que tem uma cidade o negócio aí lá. Que nervoso. Aqui é o paredão, é enorme. É que aqui, ó, não dá pra ter uma noção, sabe, da altura, do tamanho do paredão, né. O paredão é muito alto. Vocês não têm noção, galera. E aqui tem outras pedreiras aí. Pra lá também é bonito. Eu vou mostrar tudo em detalhes aí pra vocês, né. Aos poucos eu vou mostrando. Aqui tem outro. Outro paredão. Olha aí, ó. Tem até uma cascata lateral lá. Que linda aquela cascata, olha. É muito alto, galera. Vocês não têm noção, assim, pela câmera não dá pra ter noção da grandiosidade da construção, sabe. É muito show. Muito show mesmo. Olha isso, ó. Vamos ali do outro lado agora. Vou mostrar rapidinho. E já vou seguir embora de novo. Só pra ter uma... É como eu falei, pra ter uma noção da grandiosidade. Olha só o tamanho disso, galera. É muito grande. Muito grande mesmo. Vou tropeçar e eu cair. Olha o barulho de água. Tá fazendo onda a água. Só vou filmar rapidinho aqui. Olha só que legal. Tem bastante sujeira na água, galera. Muita sujeira mesmo. Olha isso aqui. Dá pra ter uma noção da grandiosidade, da altura disso. É muito alto. É muito alto mesmo. Sensacional, né? Top demais. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Essa é a grande usina. A usina top, né? Pra lá continua também. Vai até ali no fundo. Tem uma curva que sobe. Vai nesses morros ali em cima. Até deve ser massa filmada ali de cima, né? Acredito que tenha muito mato lá pra acessar. Então... Vamos deixar quieto por enquanto. Então, galera. Pra quem se identificou, pra quem lembrou dos vídeos antigos, um grande abraço a todos. Se vocês lembraram dessa usina, lembraram desse lugar aqui, vocês são inscritos raiz, galera. Porque, meu, faz muito tempo que eu não vim aqui, galera. Faz muito tempo mesmo. Vocês não têm noção. Faz aí... Mínimo uns dois anos que eu não venho. Acho que até mais, galera. É a tempo, hein? Que lugar show. É incrível demais. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, já se inscreve. Deixa o like. Fortalece mesmo. Valeu. e até o próximo vídeo e até a próxima aventura com a Pop. Acompanhe o próximo vídeo que vai ser uma aventura mais top ainda. Outro lugar incrível que fica próximo desse lugar aqui. E eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Fechou? Então, bora. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti